E agora a melhor parte, a melhor hora, vamos provar. Quem não gosta dessa hora, né? Pois é, né? E em homenagem a nossa querida convidada, a Kátia Ramos, fizemos uma moqueca pra você. Uma moqueca diferente, vegetariana. Adoro. Totalmente, já que a Kátia veio aqui falar um pouquinho hoje, ela é super defensora dos animais, ela tem um trabalho magnífico aí com o pessoal, que vocês vão conhecer um pouquinho. Então, pra deixar essa conversa mais leve. Vamos deixar ela vir provar primeiro, né? Vamos, vamos. Depois ela se apresenta. Seu prato, por favor. Aqui, ó. Vamos lá, espero que você esteja com fome. Ah, eu tô um pouco, hein, gente? Então, sabe? Tem cheirinho, assim. Até cheirou, né? Tá vendo? Ô, Ká, sabe que o pessoal às vezes fala, ai, o vegetariano, ele não... Não come nada, né? É, não, falta proteína, porque não tem a proteína animal e tal. E você sabia que, olha só, esse prato aqui, ele está super recheado de proteína. Esse arroz aqui, que eu misturei vários grãos, você pode comprar já ele pronto hoje em dia. Coloca sementinhas, agreguem mais proteína vegetal. Isso é um grande mito, não é, Fá? Que as pessoas falam, ah, porque não tá comendo a proteína, então eu estou deixando alguma deficiência de vitaminas. Não. Hoje em dia, em legumes, em hortaliças, em tudo, a gente encontra diversos tipos de vitaminas e da proteína. Isso. Não precisa necessariamente ser a proteína animal. Não, não precisa. Você sabe, né, Ká? Você trabalha com a sua alimentação assim também, né? É verdade. Você se cuida bastante já. Sim. Na alimentação. Há muitos anos já, e mesmo que você não tenha determinadas proteínas no alimento, você pode repor isso através de uma série de remédios. Isso que você pode fazer. Suplementos. Hoje em dia, o tal do whey protein, hoje em dia, né? A alimentação hormonal, que hoje em dia, vários nutrólogos aconselham. Às vezes, são muitas pessoas que são contra. Não é só hormonal. Eu sou totalmente a favor. Eu também sou. Porque o que que acontece? Eu vou aproveitar pra fazer até a nossa foto aqui, ó, gente, do nosso prato. Primeiro do nosso prato, depois a gente faz a nossa foto. Porque as pessoas, elas sempre falam, né? Olha, porque você tem algumas vitaminas, a falta dessa vitamina, você tem que comer muito desse tipo de vitamina. E às vezes, você mesmo assim não consegue. Sem bagunça, chefe. Então, por isso que entra a reposição hormonal. E isso faz um bem danado, não faz? Claro que faz. Eu acho que todo mundo. Quer dizer, tem alguns médicos que não são a favor, mas eu prefiro... Olha lá, na frente da TV, ao Vivi Acores, nossa selfie. Aí. Foi. Vamos provar agora. Bora pra cá, eu já consegui falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Espero que vocês gostem, está tudo bem, sem sal também. Agora todo mundo vai crescer, vem. É, mistura com molhinho, arroz. Hummm. É aquele hummm. Pode chamar os cachorros também? Pode, chama todos. Todo tipo de bicho? Pode, então tá bom. Pode ir comendo, calma. E assim, essa sua paixão por animais, não é somente por animais de raça, também são pelos vira-latas, né? Não, por qualquer animal. Por qualquer um. Quem defende raça. Eu amo os animais e condicionamente, pra mim, se é vira-lata, se não é, isso é um mero detalhe. E como começou essa história? Vamos lá atrás, na história da Kátia. Como que você resolveu adotar essa postura de defensora? Porque você não é só que ela gosta, tá? Ela defende os animais. Ela resgata os animais. Você sabe um pouquinho, como é que começou essa sua paixão? Esse trabalho, né? Então, nem posso falar que é genética, porque meus pais não são nem tão ligados como eu, né? Mas, praticamente, desde criança, desde seis anos de idade, onde eu fiz o meu primeiro resgate, eu desci um poço desativado numa gata de eu cria, com seis filhotinhos, resgatei com a ajuda do meu irmão, que também não é tão chegado, mas me ajudou nesse resgate, e cuidei dos gatinhos, da gata, minha mãe quase infartou, porque eu fui pra escola pro primeiro ano, e ao mesmo tempo é arriscado o que você fez, porque o poço desativado também não era tão fundo assim, era um poço desativado, então, tipo, dava pra descer, tranquilo, mas, realmente, pra uma criança de seis anos, eu não aconselho nenhuma criança a fazer isso. Essa maluquinha fez, tá aqui pra contar, mas isso é perigoso, obviamente, mas só que eu não pensei nisso, eu fui, resgatei os gatinhos, coloquei nomes assim, sempre hilários, assim, até hoje eu faço isso. Fala alguns aí. Roque Assis, que é o meu atual, Monamu, Joaquim, Pedro Henrique, Paulo José, é sempre nomes compostos, assim, Monamu Cleópatra, sempre nomes bem originais. Monamu, gente, eu gostei, bem original, chique. E daí começou, e eu não parei mais, de lá pra cá, sempre as pessoas me ligam, eu vejo resgato, eu não sou ONG, eu sou uma protetora independente, eu resgato um por um, cuido da saúde, depois eu arrumo lá. E como é que funciona essa parte, assim? A gente sabe que não é todo mundo que pode sair pegando e levando pra casa, a gente sabe que você tem todo um cuidado. Eu queria que você explicasse pras pessoas, assim, um pouquinho. Se encontrou um cachorro abandonado, um gatinho, ou qualquer outro, o que tem que fazer é a sua atitude, né? Então, gente, o primeiro passo, se você ver uma cachorra abandonada na rua, é tirar o animal do perigo, porque ali ele pode ser atropelado, ele pode uma série de coisas. Pega o animal, se você tiver coragem de fazer isso, eu faço isso direto. O que eu faço? Pega o animal, leva pro veterinário, primeiro eu cuido da saúde do animal, tudo que ele precisa, porque às vezes o cachorro tá com dermatite, ele tá mutilado, desnutrido, desnutrido, cuido da saúde do animal, cuidei da saúde, às vezes tem um segundo passo também que o animal tá mega bravo, então você tem que, às vezes, usar um adestrador. E depois eu coloco pra adoção. Ah, são casas de adoções, são que lugares? Ela cuida antes, depois ela seleciona um por um de quem vai adotar os bichinhos. Ah, você que seleciona ainda. Eu seleciono. Você escolhe o papai e a mamãe que vai cuidar. Eu escolho com muito, muito mega critério. Porque não adianta eu ter o trabalho de ficar dois, três meses com o animal, por isso que eu também não gosto de pegar muitos. Eu pego dois, três, arrumo lá e pego outros. Então, eu sou muito criteriosa em relação a isso. Porque não adianta eu ficar com o animal dois, três meses, cuidar, gastar, porque gasto é... Eu falo que é a única... É uma criança. Exatamente. É a única profissão que você gasta, profissão não. É o único trabalho que você paga pra trabalhar. Porque você geralmente é o contrário. Porque você não vende eles. Nunca, mas não é negócio de nenhum. É uma doação. É uma doação. Totalmente sem custo. Olha que legal. Totalmente sem custo. Só que o custo eu tenho. O custo é o seu. O custo é o seu. Castrar, às vezes eu colocar adestrador. Então, não adianta eu dar pra qualquer um e depois, se qualquer um abandonar o animal e o meu trabalho vai pro lixo. Então, eu sou muito criteriosa. As pessoas que me conhecem sabem disso. Brava e criteriosa, mas tem que ser. Escorpião, né? Não tem como. Ah, então, e o pessoal de casa que encontrar? Então, você indica algum órgão? Porque às vezes a pessoa encontrou, mas não pode levar pra casa. Que assim, mora em apartamento, em casa pequena ou tem outros animais. Você indica o que procurar primeiro, por exemplo, encontrou. Gente, é tão complicado, porque a maioria das ONGs estão lotadas. E às vezes você vê um animal, ah, eu quero levar pra você. Eu, por exemplo, tenho cinco. A ONG tem mais de cem. E você? Quantos você tem? Será que você também não podia fazer a sua parte? Pegar esse animalzinho, levar pra um veterinário, cuidar da saúde dele? Ficar da um pegasse um, né? Gente, ter dó, não adianta é nada. Não adianta você transferir a responsabilidade, a sua dó, pra outra pessoa. Então, faça a sua parte também. Eu não vou falar pra levar pras ONGs, porque as ONGs estão lotadas. Eu aconselho, assim, tentar com um amigo, um lar provisório. E você cuidar do animalzinho até a adoção. Seja uma protetora também. É, e quem não tem um animalzinho... Gente, um assunto um pouquinho polêmico, né? Meu Deus, o que vem aí? É, do que as lojas, os pet shops que vendem animais de raça, que a gente sabe que alguns são, assim, super maltratados. As fêmeas, principalmente, são presas, maltratadas, só pra criar, 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 pro criar, pro criar. O que você indica? Alguns, né, gente? Não são todos. É, não são todos. Existem que criar alguns. Alguns criadores que são bacanas. São sérios. Mas, mas, muitos casos, eu já peguei animais que são matrizes e que a fêmea só é pra cruza. Cruza, cruza, o tempo todo, o cio ela tá cruzando. E cruza com qualquer um, né? Cruza com irmão, com pai, com tudo. Às vezes pode ser com irmão, e aí, geneticamente, nasce, às vezes, um filhotinho com problemas. Então, eu resgato muito animais de raça. Então, você não precisa, ainda, ajudar essas fábricas de filhotes. Fábrica de filhotes, ótimo nome. Fazer esse tipo de crueldade com o bichinho, porque isso não é justo. Isso é uma crueldade. De seis e seis meses tem o cio. Ela só serve praqueles, às vezes, elas são confinadas, elas só ficam sem ver a luz do Uma caixinha. Não são todos, mas muitos são assim. A maioria. Eu sou contra. O meu, o meu caso foi muito engraçado. Eu vou ver se eu consigo mostrar, se eu vou ter coragem de mostrar uma fotinho do meu cookie. Mas ele, meu marido passando na frente de um pet shop, viu que tinham vários filhotinhos. E a gente nem tava na intenção de comprar. Eu queria outro filho, na verdade, o marido foi resolver os problemas com um cachorro. Com um cachorrinho. É. Aí ele, não, ele não ia comprar. Cooks, né? É o cookie. É o biscoitinho. É o biscoitinho. Aí ele passou por essa loja e viu vários. E ele tava no cantinho, ele era o mais feio. E o dono do pet shop falou que se não vendesse, ele ia voltar pra, como é que fala? Ai, gente, como é que se diz? Eu não gosto nem de falar. Pra matar. Eutanásia. É, pra fazer eutanásia porque ninguém ia querer comprar e ia ser um custo extra. Quando meu marido soube disso, ele falou, olha, me arrepia de lembrar. Ele falou assim, como assim vocês vão mandar matar X? Se ninguém comprar, ele é muito feinho, todo mundo passa batido por ele, então a gente vai mandar. Ai, gente, que crueldade. Aí ele falou, meu Deus, eu vou comprar. E foi o instinto dele de falar, só porque é o mais feio, ele chegou em casa e eu, nossa, como ele é feio, mas ele é lindo. Ele é feio, mas ele é lindo. Sabe quando você vê que o cachorro ia ser largado de lado? Porque ele era muito veso, a cabeça meio torta, porque foram de cruzamentos. Tanto é que esse pet shop já tá fechado hoje em dia, já foi abolido, graças a Deus. E a gente tá falando aqui de cachorro, mas a mesma coisa acontece com gatos e com outros animais. Então essa é a atenção, esse recado que a gente quer passar hoje aqui pra vocês que estão em casa. Gente, vamos cuidar, né? Até eu deixo a palavra aqui pra Cátia encerrar o nosso programa passando um recado pra quem tá em casa. Gente, se você quiser muito animalzinho, você não precisa comprar. Vá nas ONGs, protetoras independentes, zoonoses. Tantas feirinhas de final de semana, né? Exatamente. Lá você com certeza encontrará o seu animalzinho, o seu filhinho, porque eu considero os meus filhos, né? Você não vai precisar gastar, porque eu resgato vários animais de raça. Então faça a sua parte também. Tire um animal da rua. Não necessariamente fazer o que eu falei de ir nas ONGs. Você pode ir na rua ver um bichinho sofrido. Adote ele, você vai ter o melhor amigo do meu. Então agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aqui nessa super refeição deliciosa. Ó, ficou? Tá muito bom. Delícia. Muito obrigada, Cátia. A gente se despede por aqui. Obrigada, Cátia. Mais intenso. Beijo, beijo pra vocês. A gente vai terminar o nosso pratinho agora. Senão tá tudo muito frio, né, gente? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto